A palavra ociosidade passa longe do estabelecimento penal feminino semiaberto de Dourados. As detentas encontraram no artesanato uma forma de sair do ostracismo da prisão. O resultado está nesses arranjos florais em EVA. Nilva, aparecida, tem 41 anos, veio do presídio feminino de Jatei, onde, sem ter muito o que fazer, acabou entrando em depressão. Ajuda bastante a gente aqui dentro, é muito difícil, né? Então eu acho que é um meio da ressuscitação, né? Que fica a gente trabalhando, esquece os problemas, esquece tudo. Kêmely de Assis tem 24 anos. Quando chegou aqui, nem imaginava que um dia seria capaz de fazer peças que chamassem tanto a atenção. A gente aprende, né? Como no meu caso, jamais imaginei que eu fazia umas flores dessas. A diretora da instituição sente orgulho das detentas. Ela sempre foi uma incentivadora do trabalho que rompe as barreiras das grades de uma prisão. É muito importante que todo ser humano tenha noção e prazer em trabalhar. E as meninas, elas têm se dedicado, elas têm entendido que isso vai fazer elas passarem esse período da prisão com maior facilidade. A gente vê o interesse, o compromisso e a finalização. Elas têm início, meio e fim, tanto é que a cada vaso, a cada floral que elas terminam, a gente vibra junto com essa qualidade realizada aqui dentro. E aí